O ano de 2019 foi um ano especial, foi um ano com um ciclo vegetativo da planta muito longo. Começou mais cedo que o normal porque a primavera foi bastante quente, mas terminou mais tarde que o normal porque os meses de verão foram muito frescos, sobretudo agosto e setembro. Por estas razões de um ciclo tão longo e de um ano seco, é um ano de uvas muito saudáveis, muito complexos em termos aromáticos. Este vasquitas branco de 2019 é um vinho super fresco e tem imensas camadas de fruto. Começa com uma parte mais floral e depois aparecem frutas mais maduras, tipo pêssego, tipo damasco. Depois ainda vira para um bucho, que é outro aroma mais fresco ainda. Quando se põe à boca entra com um volume ótimo e depois vem uma frescura que se estende desde o início até ao final. Aparecem outra vez as frutas amarelas, o pêssego e o damasco, depois aparece um limão muito maduro. Dá vontade de voltar a beber outro copo. Estas são as várias castas que tenho, o rabigato, o viozinho, o arinto, o veicórdia. E esta complexidade toda, com o ano de 2019, que é um ano especialmente fresco, dá um vinho que estamos todos muito contentes. Acho que este vinho vai evoluir muitíssimo bem, vai-se preservar novo durante os próximos 5 anos seguramente e depois a evolução, de certeza que vai ser ótima em garrafa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto